E é muito gostosa. Na próxima segunda-feira tem novidade na programação da 89FM. A partir das três da tarde o programa Mergulho na Misericórdia está de volta. Às três horas implora a minha misericórdia de modo especial pelos pecadores. Essa é a recomendação de uma das passagens bíblicas mais conhecidas no mundo e que volta a fazer parte da programação da 89FM. O Mergulho na Misericórdia é uma experiência mais do que o programa. É uma descida ao coração de Deus. E lá a gente se reabastece para poder continuar na nossa caminhada, na nossa jornada e na nossa rotina. No meio de uma vida tão atribulada e cheia de atividades que nós vivemos, parar para rezar precisa ser algo essencial na vida do cristão. Sem isso nós não conseguimos viver. O programa Mergulho na Misericórdia vem com essa proposta de trazer para cada um dos ouvintes da 89FM um momento de profundo mergulho na misericórdia de Deus, de profunda conexão com o nosso Senhor. A reestreia do Mergulho na Misericórdia acontece na próxima segunda-feira. Oração e reflexões diárias vão ser feitas junto aos fiéis e ouvintes. A volta do programa expressa algo que é muito forte e faz parte do maior hub de comunicação do Ceará. O retorno do Mergulho na Misericórdia traz para os nossos ouvintes uma mensagem de fé, de esperança, principalmente de alegria, de um sorriso no coração dos nossos ouvintes. Porque é a mensagem que o padre Vanderluso, juntamente com o missionário Tobias Cortez, vai trazer a todos nós. Essa mensagem que tanto precisamos de fé e de adoração. Em tempos desafiadores, o retorno trará a sintonia necessária com o coração dos ouvintes. Nesse momento que ainda estamos em pandemia, esse programa vem fortalecer. Esse programa vem dar mais suporte e mais alento às pessoas que ficaram prejudicadas. É um programa de fé, de confiança. E o Grupo Cidade só se orgulha de ter iniciado esse projeto, esse programa e estamos agora dando continuidade a ele.